Um dos últimos vídeos me perguntaram sobre um negócio que tem pouca concorrência. Isso porque pra quem quer empreender, você abrir um negócio no mercado já saturado é receita de fracasso. Então eu vou dar dicas valiosas pra você que quer investir de negócios em comum pra você abrir neste ano. Fala galera, meu nome é José Fugice e esse canal aqui é pra você que quer realizar o sonho e ter seu próprio negócio. Não sabe muito bem o que você vai investir, então acompanha os nossos vídeos toda semana. Tem sempre muita informação, muito conteúdo, muitas opções pra você realizar o sonho e ter seu próprio negócio. Não esquece de clicar lá no sininho e clicar no inscrever-se aí. O primeiro negócio é uma adega. Isso não é um depósito de bebidas. Uma adega é um local onde as pessoas buscam aí profissionalismo nas bebidas. Pode ser vinho, uísque, cachaça, entre outras bebidas alcoólicas, mas que não são convencionais. Quer que eu bebi? Ué? Quer que eu bebi? Porém, focar no vinho é uma boa ideia. Olha esse gráfico aqui que mostra a base de consumidores de vinho da população adulta do Brasil. Segundo dados da Wine Intelligence, são mais de 51 milhões de brasileiros que consomem vinho. Pra você tocar esse negócio, é preciso aí ter conhecimento da bebida, que vai ser comercializada, obviamente. O local apropriado e também os fornecedores refinados, geralmente vendido aí a clientes de classe mais alta, que gosta aí de comprar artigos mais refinados. Aliás, o local em que você vai abrir uma adega tem que ser preciso. Estar perto aí do seu público-alvo. Minha dica é você fazer um estudo de geomarketing. Foi aí que você vai te dar dados, inteligência pra você descobrir qual a melhor cidade, melhor região, melhor bairro pra você abrir um negócio. Eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição, um ebook gratuito de geomarketing pra te ajudar nessa jornada. Mas, enfim, na sua adega você teria que começar aí com vinhos e, enfim, diversos segmentos. É importante você ter uma variedade grande pra você poder vender o seu produto na sua região. O segundo negócio que eu trago hoje pra vocês é padaria drive-thru. Olha, eu vou ser sincero. Pra mim tinha que ter drive-thru de tudo, porque me faria economizar muito tempo no dia a dia. Te burro. Se você quisesse comprar alguma coisa na padaria, ia preferir entrar em uma ou ir já direto pro drive-thru? Se você parar pra pensar, a quantidade de consumidor de pão no Brasil, por exemplo, é gigante. E, consequentemente, eu adi padarias também. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, são mais de 42 mil padarias em todo o país. Mas, quantas delas são drive-thru? Extremamente incomum, né? Então, seriam poucos concorrentes diretos. Você só precisa tomar cuidado com o local pra abrir a padaria. Tem que ter aí grande fluxo de carros, por exemplo. Afinal, hoje em dia o delivery é quase obrigatório pra todo negócio. Para isso, eu te indico o aplicativo Indrive, que é uma empresa que está prometendo mudar o mercado de mobilidade. Isso porque o serviço que ela oferece é inovador e facilita muito a vida das pessoas. O Indrive é um aplicativo de mobilidade e plataforma de serviços com negociações justas e transparentes. E também oferece diversos serviços, como transporte, entrega, frete, entre muitos outros. Para as entregas, a Indrive oferece aí soluções como Indrive entregas, que é entrega por motoboy, bicicleta ou a pé até 10 quilos, ou carro até 20 quilos. Indrive frete, diferentes tipos de veículo, como minivan, carreto ou caminhão, acima de 20 quilos. Aí você vai me falar, aí Zé, mas isso não é novidade. Calma que eu vou te explicar. O maior diferencial deles é que o cliente ou passageiro sugere o preço. É isso mesmo. Ou seja, diferente das outras opções por aí, no Indrive o passageiro é quem decide quanto vai pagar pela viagem ou pelo serviço. Os motoristas, entregadores e prestadores de serviço também podem escolher qualquer pedido, já que eles veem ali a solicitação exata antes de aceitar e tem a opção de aceitar, recusar ou negociar o valor oferecido pelo passageiro ou solicitante do serviço. Ou seja, todo mundo sai ganhando. O cliente final não precisa pagar um preço ridículo de caro e o motorista também não é obrigado a aceitar uma corrida ou um serviço que não vale a pena pra não baixar aí a pontuação do aplicativo. Esse aplicativo já tá funcionando em 47 países. É o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado no Google Play e na Apple Store, com mais de 150 milhões de downloads. No Brasil, o Indrive Entregas está presente em mais de 60 cidades e expandindo aí continuamente. Baixe aqui o app e veja se já tá disponível na sua cidade. O link pra download tá na descrição do vídeo. O Indrive Entregas é uma ótima solução pra expandir o seu negócio, já que permite vender para um público mais amplo e também enviar as mercadorias para entregadores a qualquer momento, 24 horas por dia. Além de ser uma ótima oportunidade de atender a demanda adicional e realizar entregas em épocas de alto volume de vendas, como Black Friday, Natal e demais datas comemorativas. Assim, você pode focar no seu negócio e deixar as entregas do Indrive, você só precisa baixar o app pra começar a usar. Não são necessários documentos e contratos adicionais. E não tem taxa extra pra empresas, não. O terceiro negócio é o Primeiro Mundo Registro. Já pensou em ganhar dinheiro fazendo registro de marcas e patentes? Esse é o intuito da franquia Primeiro Mundo. No caso, os franqueados atendem pessoas jurídicas e oferecem esse serviço. A rede chegou no Brasil em 92 e já está no mercado há 30 anos. Para destacar, a franqueadora possui atuação em outros países. Ou seja, se o seu cliente quiser registrar algo nos Estados Unidos, a Primeiro Mundo oferece as condições pra te auxiliar nesse processo. Esse mais um diferencial da marca. Entre os serviços que o franqueado oferece com a marca estão assessoria de uso exclusivo da sua marca, logotipo, nome do seu produto, serviço ou invenção, registro junto à NPI, etc. A rede conta com mais dois modelos de negócio, o home office e o local. Para você ter uma ideia de como esse mercado é movimentado, no Brasil em 2018, de acordo com o NPI, foram registrados mais de 27.400 pedidos de registro de marcas e patentes. Vamos aos números? Antes de começar, eu queria falar pra você que esses vídeos aqui não são recomendações de investimento. É muito importante, pra você que já acompanha há bastante tempo no canal, a gente traz diversas franquias aqui e a gente traz as informações pra que você possa avaliar se faz sentido pra você. O que é bom pra você não necessariamente é o que é bom pra mim, o que é bom pra mim não necessariamente é o bom pra você. Por quê? Porque franquia, 90% do sucesso de uma rede de franquia ou de um negócio qualquer, você empreender, vai envolver muita dedicação e muita paixão pelo negócio que você vai tocar. Portanto, o que te dá tesão, o que te dá paixão, não necessariamente é o mesmo que dá pra mim. Você fala assim, não, mas eu sou apaixonado pelo dinheiro. Mas não é assim que funciona, porque tudo você pode ganhar dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro cortando cana, fazendo álcool, você pode ganhar dinheiro com diversos segmentos. Agora, o que de fato divide aqueles profissionais, aquelas empresas bem-sucedidas, ainda mais sucedidas, é que os empreendedores, de fato, amam aquilo que faz, se dedicam. Se tiver que trabalhar 24 horas por dia pra dar certo, esses caras vão suar a camisa pra poder dar certo. Portanto, escolha aquela franquia que faz sentido pra você. Seja egoísta nessa decisão. O quarto negócio que eu trago hoje pra vocês é o ponto TV. Ter um negócio de mídia indoor no Brasil é uma opção um tanto quanto em comum. Principalmente aquelas empresas que oferecem a publicidade exibidas em TVs instaladas em estabelecimentos comerciais e até residenciais, viu? Pra ter esse negócio, você tem que procurar donos de estabelecimentos e fechar parcerias com eles. Na verdade, é vender mesmo, tá? Então, você tem que ter um network bom e tem que saber vender, viu? Um exemplo bom de franquia nesse nicho é o Ponto TV, que surgiu em 2013. Atualmente, a rede impacta mais de 80 mil pessoas diariamente com publicidades exibidas nas suas TVs. Com essa franquia, seu papel como franqueado seria de conquistar parceiros, publicitários e anunciantes. E depois instalar TVs nos espaços e também transmitir as publicidades acordadas. Os números da Ponto TV são os seguintes. Investimento inicial, R$ 4.900. Investimento médio mensal, a partir de R$ 5.000. Tempo de retorno é de dois a quatro meses. A rentabilidade é de 70%. A taxa de propaganda é de R$ 100,00 fixa por mês. E a taxa de royalties é de R$ 490,00 fixa por mês. O quinto negócio é a editora mulher. Esse tipo de negócio segue a mesma estratégia que eu mencionei sobre padaria drive-thru. Que é você pegar uma área do mercado e nichar bastante de forma inovadora. Que aí você consegue conquistar e fidelizar o seu público. E exemplo aí é você abrir uma editora com nicho específico. Uma franquia que eu conheço desse ramo é a editora mulher. A editora mulher faz parte do grupo editorial Brasil. Que é composta por outras cinco marcas. Editora Mazalti, Vale Editora, Jornal Sertão Empreendedor, Revista Mazalti e conta com o suporte da Mazalti Investimentos. É um modelo de negócio único no país. Uma operação muito enxuta. Vamos para os números? O investimento total incluindo a taxa de franquia é de R$ 10 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 3 mil a R$ 15 mil. O prazo de retorno do investimento é em torno de três meses. A taxa de royalties eles não cobram. E a taxa de propaganda também não cobram. Eu tenho um vídeo aqui com mais de quatro ideias de negócio que tem zero concorrência. Clica aqui no card e assiste ele agora. Bora!